E então? É, isso parece mesmo ser o que o Luthor disse que era. Eu... Desculpe, é que eu não queria... Se alguém deve pedir desculpa sou eu. Eu não devia ter feito surpresa da energia gratuita. Devido às circunstâncias, já devia ter aprendido. É claro que a Liga da Justiça vai pagar o prejuízo. Não, não vou permitir. Será por minha conta. Olha, capitão, eu queria falar... Chega de broncas. Eu convoquei esta reunião e vou falar o que eu penso. Mas eu admirei a Liga a vida inteira. Vocês eram meus heróis. Cada um de vocês. E você? Você era mais do que um herói. Eu idolatrava você, eu queria ser você. Toda vez que eu enfrentava vilões, eu pensava... O que o Superman faria? Agora eu sei. Eu acredito em jogo limpo, em confiar na palavra das pessoas... E dar a elas o benefício da dúvida. Na minha cidade, eu já enfrentei minha cota de vilões. Mas nunca tive que agir como eles para vencer uma briga. Eu sempre achei um outro modo. Bom, eu quero dizer com isso que eu gosto de ser um herói. Um símbolo. E é por isso que eu... Vou sair da Liga da Justiça. Vocês não agem mais como heróis. Ele tem razão. Armaram para você, Clark. Será que isso faz diferença? Afinal, eu... o quê? Eles. O plano saiu melhor do que eu esperado. Só queria que o Superman destruísse a fonte de energia. Mas lutar contra o Capitão Marvel? Demolir o Exorcist enquanto os idiotas da mídia filmavam aquele embate lamentável? Foi muito melhor do que eu esperava. Tudo está saindo de acordo com o plano. E estamos só começando. Tchau. Tchau. Tchau.